Só a grossura, só de um lado da raiz Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bom Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rancho Catavento, estou descendo aqui nessa mata Fechada, muito fechada, nunca nem andei numa mata assim E aí também eu vi de perto um pé de pau Que já tem mais de 100 anos Esse pé dá mais de 15 metros de circunferência, só o tronco dele Mostrar aqui no canal, fica aqui localizado na mesma roça de meu tio Gonzaga Eu mostrei aí no vídeo anterior A gente aqui na roça dele, mostrei várias plantas Ele tem aí tipo um programa, adote uma árvore E aí mostrei as plantas, se você não viu ainda, acompanhe lá Ele falou bastante sobre as plantas lá no vídeo anterior E aí bora para esse vídeo mostrar essa planta centenária O nome da planta é Barriguda Nos acompanhe, vou mostrar a vocês aqui como é essa planta Olha aí ó, nós vai descendo aqui Tem uma filha, Daniel, rapaz que mora aqui Aqui, pés de açaí Isso tudo aqui ó, são pés de açaí Descei dali ó Andei a cavalo, fazia mais de 10 anos, tranquilo que eu tinha andado de cavalo E aí fiz isso aqui no Pará Eu, meu marco filho e tio Gonzaga andando a cavalo aí na roça Sensação muito boa Isso aqui ó, já é a raiz dela, tenho certeza E ela já tá bem aí na frente Olha a raiz dela aí ó Pés de açaí ao redor E vamos encostar mais pra próxima Ela tá logo ali Que lindo E aí um abraço A todos os nossos inscritos Acredito que a gente tem inscritos aqui no Pará também O terreno aqui ó É tipo Não sei, nunca ouvi assim Mas Tipo uma lama E aí Isso aqui é Tipo brejando a terra Tá se encerrando agora o inverno Ó, bem aqui Com uma força de água Aí com certeza deve estar brejando daqui Tá brejando, tá escorrendo ali E aí vamos mostrar a planta Olha o tamanzinho Do tronco dela Como Vou vir aqui pra filhar do lado dela Filhar Olha lá Como exemplo vou Vou encostar Perto da planta Acredito que eu sou grande Mas eu acredito que eu fico pequeno aqui do lado Olha o tamanho dela aí ó Com certeza Vem mostrar aqui Tem caramba Que sensação Olha É o cipó dela Isso aqui ó É o cipó Vou mostrar a raiz dela aqui ó Viu? Tipo uma parede E aqui dá pra esconder até Alguma onça Se duvidar Na região tem E aí ó Deve dar Sei Não sei Não faço nem ideia Quantos metros de altura De longe De longe a gente Andando lá Na outra roça Fez só a copa dela Que lindo E aí no caso Desses cipó Eles fazem a subir Né Marfil Sim Estão subindo lá Eu pensei que era tipo umas gaia descendo Aí ó Ali em cima Aqui embaixo Diz que dá mais de 15 metros de diamante Lá em cima Ela diminui um pouco Mas dá tranquilo Mais de 10 metros de diamante Um abraço A todo mundo Que está nos assistindo Está sendo bacana demais Agradecer a Gilmar Filha aí A Tio Gonzaga Por ter trazido a gente aí pra cá Bom demais Graças a Deus Ter essa Esse privilégio De poder acompanhar eles pra cá Passar um dia aí com eles E aí Conhecer várias pessoas novas E vários lugares Novos Uma planta dessa Que nunca nem tinha imaginado De visitar uma dessa Bacana demais Se você não for inscrito Em nosso canal Se inscreve Ativa o sininho Compartilha esse vídeo aí Mostra aí pra seus amigos O pé De barriguda Com mais de 100 anos E com 15 metros Mais de 15 metros de diâmetro Finalizar o vídeo aí Mostrando um pouco mais dela Dá uma volta Rodinhão Ela aqui Não, eu acredito que Fiquei muito pequeno Ali do lado dela Vou tirar uma foto Botar na capa Vai ficar Bacana demais Graças a Deus E tudo arrudeado de pé De açaí Eu sou medroso Tenho medo De pastas Coisas Tenho medo de onça Diz que tem por aqui Mas Deus quiser Ele está nos protege Mas Faz perigo Faz Um abraço aí Pra toda turma Da região norte Que nos acompanha Diretamente aqui do município De Nova Ipichuna No Pará Os pé de açaí Caiu ali E o pé E o pé E barriguda Diretamente do Pará De Nova Ipichuna Pará Muito bacana Muito lindo Vai ter novos vídeos aí Com certeza A gente fazendo Labuta aí Com gado E com certeza Tem mais coisa bacana Pra mostrar aqui Ela cria tipo um lodo Cria tipo um lodo E aí ó Como eu estava falando Um abraço Pra toda a minha família Que ficou lá No Pernambuco Saudade de todo mundo Já Só tem um dia Que eu estou aqui Já estou com saudade De todo mundo Mas Muito bom Já que eles não puderam vir Vou registrar O que eu puder Vou registrar por aqui Não só pra vocês Mas pra Pra família Que ficou lá em dormência Mostrar aí A todo mundo Que não Que não puder Vim aqui Que privilégio Acaba saber Que tem uma Uma planta Vamos dizer assim Um pé de pau aqui Que tem mais de 100 anos De idade Que privilégio Só Deus mesmo Olha lá Uma gaia dela lá Deixa eu ver Se foca nela E é muito bacana Aqui Muito gostoso Eu já tinha visto Uma cena parecida Com essa Só em filme Aqueles filmes Gravados na Amazonas Na mata da Amazonas É Tem um animal Gritando ali Eles falaram que Quando vai entardecendo Já é final de tarde Os animais Começam a gritar E aí Mas Me falaram que ali É o Tucano Que bacana Saber que tem um Tucano Vem aqui pertinho Coisa que eu nunca nem Nem vi Nem nunca nem Imaginei de ver Estou até sem querer Parar de gravar Só Mostrar para vocês Para vocês Terem ideia Só a grossura Só de um lado Da raiz Graças a Deus Tio Gonzaga Sempre procura Preservar A natureza E aí vai ficar Esse vídeo aí Para os nossos Futuros Parentes Amigos Que Para a gente Mostrar O pé de barrigudo Direto do Pará Muito obrigado Por quem ficou Até aqui Até o próximo vídeo Se Deus quiser Será aqui no Pará Se Deus quiser E valeu pessoal Até o próximo vídeo